Ué, cadê o cachorrinho? Eu vou ligar pra saber onde ele está! Cachorrinho amigo, estou a te ligar! Atende meu amigo e venha aqui brincar! Uma festa? Nossa, eu adoro festas! Tenho que encontrar o meu amigo a tempo! Talvez ele esteja na cozinha! Mas ué, cadê o cachorrinho? Vou ligar pra saber onde ele está! Alô, cachorrinho! Preciso falar com você! Oi, sou eu! Desculpe não atender! Já já estarei com você, eu tô bem pertinho! Alô, cachorrinho! Eba! É você mesmo! Eu vou pra uma festa e você também pode ir! Ótimo! E tem mais uma coisinha! Vá para a sala, mas feche os olhos! Surpresa! Ai, cachorrinho, eu não posso acreditar! Você sabe que amo festas! Que surpresa legal! Oi, pessoal, vamos dar um passeio? Ui! E agora vamos nós! As rodas do carro vão girando, vão girando e girando! As rodas do carro vão girando pela cidade! Os amiguinhos sopem e descem, sopem e descem, sopem e descem! Os amiguinhos sopem e descem pela cidade! A buzina faz bibi, faz bibi, faz bibi, faz bibi! E a buzina faz bibi, pela cidade! A porta do carro abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha! A porta do carro abre e fecha, pela cidade! Foi divertido! Até mais, pessoal! Vem a rir com os amigos e a porta abrir Com alfabeto aprender, cores, formas, tanto a ver Na caixinha do correio, letrinhas pra cantar Vamos risos e alegria e aprendendo sem parar Vem brincar! É hora de ler histórias! Que divertido! Sim! Então, cachorrinho! É hora de ler histórias! Agora vamos ler um livro, ler é divertido É hora de ler histórias pra guardar na memória! É hora de ler! É hora de ler! É hora de ler! Ah e eu acho! É horaere a ficar emfocai! Tá e deixando ensa, ó mais ela amizade! Você 앉a, ó mais ela quer ir até as minhas sombras? É hora de ler as happening! Você está pronto para ouvir histórias? Vamos o livro encontrar! Vamos todos procurar! Eu adoro jogos! O livro está lá na frente da cadeira? Não, aquilo é uma bola! Bola! E ali atrás da cadeira é o livro? Não, aquilo é um trem! Trem! E o livro está lá em cima? Não, aquilo é um coelho! Coelho! Será que o livro está lá embaixo? Sim, é o livro que estamos procurando! Encontramos! É mais! Obrigado, macaquinho! Foi muito divertido! É hora de ler histórias, pessoal! Espera! Cadê o sapinho? Ler histórias é tão legal! É um momento especial! Juntos nós podemos ler! E nos divertir pra valer! Uhul! Qual a sua história preferida? Ha, 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 ha! Tchau! Shhh! Vamos indo para a feira É a feira dos animais Alguns são grandes, outros pequenos Qual o maior cachorrinho? É o elefante, irmãzinha Ah, não quero perder nadinha Na feira vamos ouvir e ver E muito aprender Todos a bordo pra feira dos animais Na feira vamos ouvir e ver E muito aprender Que barulho é esse? Olhe irmã É uma foca Todos a bordo Ver a foca foi emocionante Mas quero ver o elefante Na feira vamos ouvir e ver São todos legais Especiais e muito aprender Uau! Que barulho é esse? É um leão Mas... Mas onde está o elefante? Que barulho é esse? É um pássaro Todos a bordo Todos a bordo O leão é elegante Mas quero ver o elefante Na feira vamos ouvir e ver Elefante, elefante, onde está o elefante? E muito aprender Que barulho é esse? Que barulho é esse? É uma elefante É tão grande Hahahaha Ah! O sapinho encontrou E temos uma surpresinha pra você, irmã Ah! Tem! Hahahaha Um bebê elefante Hahahaha Ai que fofo Fomos à feira dos animais Todos eles são demais Um leão, uma foca e um passarinho E a mamãe exibia com orgulho O elefantinho Na feira vamos ouvir e ver Todos os animais Eles são tão legais Hahahaha E muito aprender Hahahaha Qual é o seu animal preferido? Vem a rir com seus amigos Brincar é legal demais Aprender o alfabeto Cores, formas e muito mais Procurando na caixinha Uma letra ou canção Sempre dando rissadinhas Aprender é uma diversão Vamos lá! Hahahaha Contando com o potinho Oi, mama Hahahaha Oi, cachorrinho Hahahaha Que barulho foi esse? Hahahaha Hahahaha Oh, minha barriga Tô com fome Eu também Boa ideia, sapinho Vamos comer Hahahaha Eu tenho biscoitos Quantos você vê? Eu tenho biscoitos Conte-os comigo Um, dois, três, quatro, cinco Hahahaha Quero ver, quero ver Hahahaha Ah, ei! Um, dois, três, quatro Quantos biscoitos tínhamos antes? Cinco! Ah, onde foi parar o outro? Eu não sei Ele está Em cima da mesa? Ah! Hahahaha Ele está embaixo da mesa? Hahahaha Hahahaha Hihihi 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 Ei potinho Foi você? Comi um biscoito Queria experimentar Hihihi Estava com uma cara boa, tanto bobeira não tinha comido São muito gostosos! A gente podia dividir! Vamos dividir! Ah, claro! Um pra mim e um pra você E um para o sapinho também Mais um vai para o patinho E somos quatro! Um, dois, três, quatro! Bom dia, cachorrinho! O que você está fazendo? Oi, macaquinho! Eu estou me arrumando pra começar o dia! Você quer se arrumar também? Eba! Eu quero! É assim que escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes É assim que escova os dentes até ficar limpinho! Minha vez! Minha vez! É assim que penteio o cabelo, o cabelo, o cabelo! Não, macaquinho! A gente não usa escova de dente no cabelo! Nós usamos o pente! Ah! É mesmo! É assim que penteio o cabelo, o cabelo, o cabelo! É assim que penteio o cabelo depois de acordar! Muito bem! Agora é hora de lavar o rosto! Precisamos de sabonete! Tá bom! É assim que pego o sabão, 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 o sabão! Nossa, macaquinho! Não precisa de tanto! É assim, ó! É assim que eu pego o sabão, o sabão, o sabão É assim que eu pego o sabão pra lavar a mão É assim que lavo o rosto, lavo o rosto, lavo o rosto É assim que começa o dia com muita alegria! Uhul! Vem a rir com os amigos E a porta abrir O alfabeto aprender Cores, formas, tanto a ver Na caixinha do correio Letrinhas pra cantar Vamos risos e alegria E aprendendo sem parar Vem brincar! Comprando com as cores Ai, cachorrinho! Já está na hora de um lanchinho? É claro, irmã! Oh-oh! Na geladeira nada Mas eu quero comer Estou com uma faminha E agora o que fazer? A sacola tem uma lista Vamos lá, irmã! Nós vamos ao mercado Para trazer Comidas coloridas Pra mim E vocês? Cachorrinho, o que a gente tem que procurar? Que tal alguma coisa vermelha? Olha, irmã! Maçãs vermelhas! Olha as maçãs bem vermelhinhas São doces e até Legais pra barriguinha! Que maçã suculenta! E depois do vermelho? Amarelo! Vamos encontrar alguma coisa amarela! Bem amarelinhas as bananas são São muito macias E o gosto é bom! Que banana fofinha! Ei! Isso é divertido! Qual é a próxima cor? Você está vendo alguma coisa laranja? Laranja! Eu achei uma coisa laranja ali! São tão laranjas São tão crocantes As cenourinhas Eu adoro bastante! Cachorrinho! Cachorrinho! Que barulho é esse? Cenoura crocante! Olha! É o macaquinho! É o macaquinho! Nossa! Agora a gente tem um monte de lanchinhos saudáveis! Vamos lá! Vamos lá! Vamos comer! Vamos lá! Minha irmã adora as maçãzinhas docinhas O macaquinho adora bananinhas! Gosto de achar comidinhas de montão pra comermos! Nham, 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 nham! Cenourinhas pra comer! E você? O que gosta de comer? E a porta abrir O alfabeto aprender Coris, formas, tanto a ver Na caixinha do correio Letrinhas pra cantar Com os risos e alegria E aprendendo sem parar Vem brincar! Vamos para a fazenda! Cachorrinho, pra onde? A gente vai hoje Pra fazenda! No carro passear Pra juntos conhecer A linda fazendinha Pra brincar e aprender Ver muitos bichinhos E o que irão dizer Aprender seus nomes E ver brincar também! Olha! É um patinho! Oi, patinho! Cadê a sua mamãe? Quim, quim, quim! Quim, quim, quim! Vamos lá! Vamos te ajudar A encontrar sua mamãe! Alguém para guiar Eu amo ajudar Tão bom ter um amigo Pra podermos confiar Quim, quim, quim! Olá! Você é a mãe do patinho? Essa é uma vaca! Oi! Oi! Você é a mãe do patinho? Essa é uma ovelha! Oi! 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 Faquinha faz Porquinho faz A ovelhinha faz Nós temos que escutar o Pra achar a mãe do patinho Que barulho é esse? Vamos seguir o sapinho Seis patinhos moram bem ali Se molham e adoram se divertir Um chegou a se perder Mas não vai mais acontecer O patinho achou a mamãe dele A gente tá com sorte Achamos a mamãe pata Vem a rir com os amigos E a porta abrir Com sorrisos e alegria Aprendendo sem parar Vem brincar! Aprendendo as estações do ano Ai, cachorrinho O que podemos fazer hoje? Hum, que tal brincar de estações do ano? Vamos imaginar Que já chegou a primavera Em alguns lugares chove muito O que vamos usar? Tcharam! Estou pronto Hum, mas irmã Lembre-se de que estamos fingindo Que está chovendo Que tal colocar uma capa de chuva? Está chovendo As gotas estão vendo Uma bela capa eu vou usar E também o guarda-chuva vou pegar Que divertido, cachorrinho Qual é a próxima estação? Bom, depois da primavera Vem o verão O que você acha de imaginarmos Que estamos indo para a praia? Vamos precisar mudar de roupa Legal! Agora sim estou pronta Pro verão Chegou o verão E o sol a brilhar Já estou pronta Eu vou nadar Na piscina ou na praia Eu vou pular O verão é muito quente Quero me refrescar Estou adorando a brincadeira Qual é a próxima estação? Ah, primavera Verão Agora vem o outono, né? Isso mesmo, irmãzinha Você sabe o que acontece no outono Em muitos lugares? Começa a esfriar E as folhas das árvores caem É mesmo É tão lindo Tcharam! Muito bem! É nessa estação Que as folhas caem Podemos brincar de montão Vamos passear E folhas pegar É tão bonito o outono Cachorrinho Depois do outono Vem o inverno, não é? É isso aí! Eu sei o que vestir no inverno Muito bem! Vamos aproveitar que está nevando E nos vestir para brincar lá fora no frio Eu adoro quando é frio E roupas quentinhas usar O casaco vou colocar E o inverno aproveitar Inverno, primavera, verão e outono São as quatro estações do ano O tempo pode mudar em todo lugar Então fique atento E vista-se para aproveitar Vem a rir com os amigos E a porta abrir O alfabeto aprender Cores, formas, teto a ver Na caixinha do correio Letrinhas pra cantar Vamos risos e alegria E aprendendo sem parar Vem brincar! Brincando com a bola Que demais, cachorrinho! Que mais podemos fazer com a bola? Ah, muitas coisas, irmã! Ela pode... Olá! Ah, baixa até o chão Com os pés perto da bola E para o amigo você rola É assim que ela rola Role a bola para o amigo Role a bola agora! Ah, não! O que aconteceu com a nossa bola? Macaquinho, você quer aprender a rolar a bola? Claro! É assim, ó! Para o amigo você rola! Rápido ou devagar! E para o amigo você rola! Como é bom jogar! Ei! Sabem o que mais podemos fazer com a bola? Nós podemos... Kikar! Vamos lá, Kikar! Legal! A nossa bola! Vamos lá, Kikar! Agora é com você! Vamos lá, Kikar! A nossa bola! Vamos lá, Kikar! Vamos brincar! Vamos lá, Kikar! Kikar! Vamos lá, Kikar! 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 Makaquinho, estávamos jogando um para o outro! Estávamos! Aham! Assim, todos brincamos juntos! Eba! Agora, vamos chutá-la! Agora é hora de brincar! Solte a bola para chutar! Uhul! Vamos chutar! Vamos lá! Kikar de chutar! Faça assim para chutar! Vamos chutar! Brincar de chutar! Pacaquinho, por que você fez isso? Achei que podíamos brincar todos juntos! O sapinho também! Ah! Sapinho! Makaquinho! Que ótima ideia! Nós podemos rolar! Podemos também Kikar! E até para o céu nós podemos chutar! Todos os amigos brincando juntos! Se divertindo e sempre rindo! Ah!